Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar sequência aqui na nossa grandiosa, magnífica série de Resident Evil 4. Eu já peço desculpas aí pra vocês por lá atrás aí da série, que eu tive problemas com o meu videogame, tive problemas com o jogo em si, o CD, né, do Resident Evil. Tive que trocar e não consegui pegar um Resident Evil em português como tava sendo antes, tá? Ele tá em inglês, não consegui achar outro em português, né, legendado o jogo, né, eu acho que os filmes do jogo estão legendados, agora o resto vai na raça mesmo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tá? Vamos carregar aqui o nosso save. Yes. No segundo vídeo a gente tinha parado na parte da fazenda, né, que a gente tinha achado um documento que falava que a Ashley estaria numa casa após a fazenda, né? Então a gente chegou na fazenda e vamos dar continuidade daqui. Tá certo pessoal, vamos lá. Aqui já tem um cidadão aqui, ó. Chutei. Chutei. Nossa, já tem um pedaço. Ah, pedaço da mãe. Corta a faca, faca, faca. Vamos economizar recurso, hein. Vamos economizar recurso. Vamos pegar essas coisas aqui. Comissão de shotgun. Erva. Erva verde. Verdinha novinha da boa. Da que cura. Já comecei matando esses caras aqui, mas vamos pegar essas coisas aqui, ó. Tem um tesourinho aqui, ó. Check. Isso é nojento, hein, cara. Pra não, pra gente não derrubar a joia na podridão, vamos dar um tiro nessa madeira. E aí a gente consegue pegá-la limpinha, cheirosa, gostosa. Aí, ó. Pingente de pérolas. Pegamos. Tá? Vamos pular essa moreta aqui, ó. Tem essas medalhão azul. Vamos ler aqui, ó. Sobre os medalhões azuis. 15 medalhões azuis. 7 na fazenda e 8 no cemitério. Tá? Destrua 10 e ganhará uma recompensa. Beleza? Foi o que eu consegui entender desse inglês aqui. O inglês é muito ruim. Tá? Dá pra ter uma noção. Então vamos estourar. Tem 7 na... Não, é 7 na fazenda e... Quanto no cemitério? 7 na fazenda e 5 no cemitério. Não. 8 no cemitério. Ó. Já vem um tio. Vem correndo pra morte. Toma. Cai de boca no Leon. Faca, 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 faca. Quero bala. Não vai dar nada pra nós. Nossa, tinha um ovinho lá. Vocês viram? Um ovinho verde. Onde a galinha colocou? Ali tem outro ali. Corre, corre, corre. Vai, caralho. Cara, vamos pegar esse ovo, cara. Um ovinho cozido desse aqui, ó. No meio desse inferno aqui. Como é que a gente não vai querer? Doutorado e... Ok, dois, dois. Vamos ver uma coisa pra cá. Vaca. Dá pra interagir com as vacas, mas deixa elas alimentadinhas. Por que eu vou matar elas. Por que eu vou matar elas? O que que tem aqui? Ai, nossa. Fucking disgusting. Ok. Tem uma coisa aqui? Não. Os medalhões, eles estão sempre meio que escondidos, tá, galera? Eles não vão estar explícitos assim. Só que ele primeirinho. Ele, os outros, vai estar em cima de... Ó, lá em cima, por exemplo, tá? Lembra eu de pegar depois. É... Pra cá não tem mais nada já, né? Ok. Dá uma olhadinha. Ali, ó. Três medalhões. Ok. Baú. Importante. Mil, tá? Setecentas pratas. Mil. Mil pilinha. Cara, tá frio aqui, hein? Uh, rapaz. O pentedor. Pegar. Take. Tá? Quem não sabe inglês, vai ser muito menos. Abra. Spinela, tá? A gente tá pegando essas pedrinhas preciosas. Futuramente vai ser útil, tá? Tá? Pra... Pra comercializar, trocar. Aquilo ali, cara. Meu Deus. Só na bunda, ó. O cara não morre, velho. Spinela infinita. O cara não morreu por trás. Filha da mãe. Oh! Explodiu, cara. Explodiu a melancia. Vamos subir aqui, ó. Jump. Oh, meu parceiro. Trabalhando. Deve. Tá bem aí, ó. Moço da roça, né? Preparando um feno. Corta ele. Corta a buçada. Sem pena. Ih, rapaz. Nossa, achei que ia tomar um... Uma varada. Explodiu. Toma. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Tá. Vamos tirar isso aqui. Vai que, né? Vai que nos peguem por trás. Não gosto disso. Quando nos pegam por trás. Dá até um susto. Jump. Mais alguma coisa. Ah! Tinha aquele medalhão ali, né, cara? E vocês não me lembraram de pegar? Eu tenho que lembrar sozinho. Vamos lá. Jump. Aí, ó. Outro medalhão. Cara, tem que ir longe lá, ó. Cara, é chato, hein? Nossa, vou gastar um pente inteiro aqui. Meu Deus. Foi 15 tiros, né? Foi 15 tiros aqui. Espero que valha... Vale a... Vale a pena? É assim que fala? Vale a pena. Espero que valha a pena. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Olha, vamos ver. Spinela. Grazie. Grazie mille. Ragazzi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Subi pra cá mesmo. Vamos descer aqui. Jump over. O que tem aqui? Dá pra fazer alguma coisa aqui? Push. Empurrar não dá. Tiro dá. Vamos estrear nossa... Calibre 12. Nossa, shotmull. Vou estrear aqui mesmo. Um. Bom tiro. Dois. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chega de gastar. Galera. Tesouro, galera. Tá? Isso aqui é uma... Barstein. Parece... Sei lá. É o nome... Parece o nome próprio, mas parece pra mim é uma chaleira isso aí, tá? Uma chaleira, uma... Cafeteira, sei lá. De lata. E... Ela vai ser usada pra... Trocas, estruturamente, vendas. Na verdade é vendas, né? Não tem troca, não. Cara, eu não sei se eu deixei algum passado. Tá por aqui, cara. Eu pensei só aqui, cara. Onde é que tá o outro? Tudo bem. Consegui, vamos seguir. Acho que eu vou comer o ovo aqui, ele, tá? Se eu vi que a gente pegou aqui, ó. Pra vida total. Usar. Vocês acham... Não acham bom? Vou continuar o caminho com a vida cheia, cara. Vai que acontece alguma coisa aí, que a gente não tá preparado. Né? A Ashley estava a uma casa após a fazenda, dizia o documento que a gente pegou na vila. Cheque. E senta e sim, posso ver fora. Fala alguma coisa pra... Pra não seguir adiante. Alguma coisa assim. Sabe? Ou pra dar meia volta. Retornar. Vamos lá. Boa lá. Boa lá. Boa, fio. Boa, fio da... Ah, vai, vai. Ah, vai, vai. Trauma, cara. Vai, porra. Ah. Caraca, mano. Caraca, velho. Caraca. Ou é ali um R1 ou é quadrado, ou é X ou X e quadrado, cara. Então tem que ficar esperto, eu tava com o dedo em tudo. Dois. Nossa, esse botão, esses botão aqui são meio durinho ainda, porque é controle novo. E durinho. Então dá o que fazer. Pra ele... Será que dá pra passar a faca aqui, cara? Por que a gente tá gastando bala? Caraca, mano. Vamos lá. Economia. Economia. Olha lá. Só o cara, mano. Filhando logo bomba. Ah, caraca. Shorts. Filma, filmou esse headshot aí, cara? De longe, não, hein? Eu tava tentando, sabe fazer o que? O meu objetivo era ser... Nossa. Não. Puta que pariu. O meu objetivo... Caralho, fodeu. Nossa senhora, hein? Vida, vida, não tem? Pô, um ervinho aqui, cara. O meu objetivo, sabe o que que era? Acertar dinamite na mão dele pra explodir. Caraca, mano. Tomei no rabo. Fui pegar lá, correr, pegar munição lá e... Caraca, tá vindo aqui, velho. As dinamites malucas. É da mãe mesmo, cara. Caraca, tá vindo aqui. Caraca, tá vindo aqui. Ué, morreu? Tem essas porras aqui, velho? Tem muito cara Corre, corre, mundo Caraca Tá lotado aquela casinha ali de aldeão Tá, difícil chegar perto, né, cara Caraca Caraca Sai fora, maluco Meu Deus Cara, nunca passei tanto aperto aqui Que diacho Eu nem vi, vocês viram? Vocês viram? Cara, tem outro cara ali, velho Caraca Trabalheira, hein? Trabalheira que me deram aqui, cara Não, nossa Que trabalheira Que tem aqui Munição Agora eu tô querendo mais é vida, cara Check Livros velhos Old books Caraca, mano do céu, velho Que aperto, cara O que tem aqui Essas coisinhas aqui, galera Explodem, tá? Um ninho de passarinho Desculpa, tá? Passarinho, mas Pega isso aí, cara Tudo que der pra estourar Vocês estouram Macaxinha Eu não tô mais na fazenda, né? Vou organizar aqui o inventário Não gosto de inventário Feio Mal arrumado, tá? Eu tenho toque quanto a isso Me perdoem Seria exagerado Consegui, vamos seguir Trajeto Tem mais alguma coisa pra cá Explora bem, pessoal Sempre, tá? Qualquer resmintivo Explora bem Essa musiquinha aqui Que vai dar nessa Quando entrar nessa porta Aqui é muito linda, cara Eu adoro Ah, essa musiquinha é legal, cara Eu gosto Essa musiquinha Entrado pra cá Munição Já foi avistada Ok Vou dar um save aqui De boinha Salvar aqui, ó Segunda parte Ai, ai Quer dizer, terceira parte, né? Salvo com sucesso Vamos lá Cuidado Ok Bom garoto Cuidado Sempre atento Sempre atento na cagada Dinheiro Milão O jogo tá generoso Puxa Tem mais alguma coisa Tem mais alguma coisa, cara? Acho que não Tá escutando esse barulhinho aí? Parece de uma porta batendo Ó, é dali mesmo Bom de boa Tão ferido Cheque Lula Eu só tenho uma pergunta muito importante, você precisa beber? Eu tenho um gão. Perfeito! Que isso, cara? O Mr. M? O que? Será que aquele... Será que esse é aquele Bitores Mendez? O chefe lá que escreveu aquela carta sobre nós? Aquilo? Não sei se eu sei que a gente já apanhou, Fê. End Chapter, galera. Vamos salvar. Final de capítulo. Yes. Olha, primeiro capítulo fizemos em 39 minutos. Ok. Tá legal. Loading. Muitos humanos. Deixe-nos dar nosso poder. Humanos patéticos. Nossa, ainda que enfiou. Nossa, enfiou em nós, cara. Logo você não poderá resistir a este poder intoxicante Iniciou a praga em nós, cara Olha... Nossa Você quer me dizer o que está acontecendo aqui? Americano, viu? Agora, o que traz um cara como você a este lado do mundo? Oh, A, E, Z, quem você é Meu nome é Leon, eu vim aqui procurando essa garota Você viu ela? O que, você deveria ser um copo ou algo? Não, você não parece o tipo Uma vez policial, sem policial, cara Nem que tenha sido Nem que no primeiro dia de policial tenha acabado o mundo Filha do presidente na igreja, hein? Antes estava depois da fazenda, agora já mudaram ela Me chamo Luis Serra Eu costumava ser um copo em Madrid Mas agora eu sou um cara de bom para nada Quem parece ser uma mulher É, salaria de finanças, cara Por que você desistiu? E, polícia Você colocou sua vida na linha Eu quero dizer, ninguém realmente te aprecia o suficiente por isso. É, o salário é melhor, hein? Eita porra! Quebra! Quebra! Vai embora! Cagão! Luis Cera! Eita porra! A pena que você não sai em português cara, não dá para traduzir rápido assim. Estou bem, capturaram, falaram que a Ashley está na igreja. Ahn, vai escapar? Você tem uma posição da igreja? Não, quase não sei o que. Passar nesse tempo da vila. Não quero voltar para a vila, ele falou. Não sei. Não sei. Vou explorar aqui. Umas pá ali. Munição. Yes, I like. Ahn, não tem mais nada. Cara, não preciso de vida, cara. Não vou usar aquele bagulho ali, ó. Galera, para te usar esse frasco aqui, ó. Que eu misturei uma vermelha e uma verde. Eu não lembro, cara. Mas... Se tu não tiver com as três assim e tu usar, pode ser que dê dano na tua vida, tá? Então é sempre importante estar com as três cores ali para poder usar e dar o efeito correto. Se não achar um efeito colateral, sei lá. Se você tomar dano, cara, vai diminuir. Que que é isso, cara? Aqui, forasteiro. Quem é aquele ser ali? Que que é isso aqui? Munição de rifle. Sniper. Camper. Vocês estão entendendo uma coisa? Vamos salvar aqui o primeiro save do novo capítulo. Ok? 1.2. Ok. Open. Open the door. Vamos explorar. Vamos explorar. Um baú. Vê como é importante. Ó, galera. Agora que eu... Usar. Usar. Use. Boa. Agora que eu percebi. a gente perdeu o nosso casaco de couro bonito lá, ó. De lã. Nessa trajeta aqui que trouxeram a gente. Agora a gente tá no mais operacional, né? Colete, uma cinta ali para guardar os utensílios, faca. Que serzinho mais estranho, cara. Aqui, cara, ó. Venda. Compra. Tunar. Cancelar. Ok, cara. O que tem para comprar? Case. Maleta M. Tesouros da Vila. Rifle. Vamos de rifle. Deram munição de rifle. Vamos comprar o rifle. Sem mimimi. Aqui, ó. Caraca, metralhadora, cara. TMP. 10 mil. Tô louco para comprar. Só que... A gente não tem espaço. Vamos ver o que dá para vender aqui. Espinela. Seis. Vamos vender. Ok. Um aqui, ó. Pérola. Vender. Cara. Deixa esses dois aqui, ó. Vamos ver o que dá para comprar mais. 24 mil. Custa maleta M. Vamos comprar. Uma hora a gente vai ter que comprar. Vamos aproveitar que a gente está com dinheiro. Sobrou. Tem oito mil, cara. Cara. Eu vou comprar essa TMP aqui, cara. TMP é metralhadora. Sabe o que eu vou fazer? Ó. Onde é que vai nos tesouros mesmo? Os tesouros é aqui, ó. Chaves e tesouros, tá? Aqui é as coisinhas que você pega durante o jogo. Algumas coisas dá para combinar. Aí o valor delas de mercado aumenta. Combinar. Vamos ver. Combinou. Combinou com esse jarro aí. Tá? Vamos vender o jarro agora. Que eu já consigo comprar a metralhadora. TMP. Ah. Quanto está valendo? 10 mil pontos. Céu. Tenho 18 mil. Vou comprar TMP, galera. Yes. Agora o menino está grande, hein? Agora o menino está bem. Vamos botar ela aqui, ó. Colocar ela aqui. Tá certo? Munição de Riff. Vou colocar ela aqui do lado do Riff. Logicamente. Duas granadas. E a vidinha aqui que está na minha boca. Mas é isso aí. Sobrou 8 mil ainda para gente. Cara, spray. Será que eu compro um spray, cara? Será que eu compro um spray? Vou comprar um spray. Vou comprar um spray. A gente está mal de vida. Aquela vida ali não dá para usar, cara. Comprei spray. Ok. Vamos embora. Vamos embora. Consegui o baile. Totalmente equipado. Menino Leon. Operacional. Vamos lá. Ih, ó. Caraca. Cheio de barricada e ponte e isso, caramba. Vamos agir na expertise. Vamos ver o que dá para fazer com o rifle aqui, ó. Compramos rifle e ganhamos munição. Significa o quê? Use o rifle. Use o rifle. Pobre menino. Olha lá, ó. Puta merda. Boa, essa amigua também está feia, hein. Caraca. O que mais tem para nós? Lá em cima. Não. Caminhou eu não gosto. Será que morreu? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Tá bom, de onde brincar aqui, brincamos bastante, não sei se tem mais alguma coisa, vamos olhar para lá, vamos ver que do outro lado, se a gente não olhou. Kigilo, uma cabecinha, deixa quieto, senão vou gastar munição a toa aqui, a gente não está podendo ostentar tanto assim, tá? mão de pistola, mão de pistola, se for em trajeto, desculpem, cara, tem um maluco aqui, não estou dando tiro, cara, estou acertando o saco dele, ele está morrendo, vou levar o saco, o cara está vivo, Então, vamos tirar o saco dele ali, no olho, ih, rapaz, é... Sai, 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 sai... que isso cara, meu deus tem muita gente, doze, 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 vocês são foda, estão na risada nossa, sai, meu deus do céu, spray cara, se eu não tivesse vontade de se espreitar, está na merda corre filho da mãe, dá uma coisa para nós, corre então, caraca mano, ali o cara o que tem aqui, tesouro, tesouro, open, emblema, tem um emblema, munição de rifle caiu de cabeça nossa, coisa boa nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, foi um show de explosão, explosão de heads caraca, arrebentei com medo, que isso cara, errei, acho que tinha algo para pegar ali, corre, 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 volta ali, volta para trás, vamos dar uma faca aqui também, não pode abusar da situação, 800 pratas, ok, olhei velho, você está louco cara, tem muito nego, tem muita gente cara, essa doze também é foda né, só uma na testa do evento, caraca mano, olhei, sai, o cara Onde mais tem gente cara, para mais de vim, porra, doze, ok, tem uma coisa, você ta de brincadeira, que brincadeira, nossa, apelação demais ai, cadê tem mais, sai, o cara mais louco, bora, 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 tem uma voida para cá, não que eu veja, vou descer aqui, jump, jump, bora menino, munição de metralhadora, cara, não usei ainda, não subiam para onde, o que que é isso cara, ta caindo machado em mim, nossa, sai eu doendo, caramba velho, volta, outra parte do emblema, ok, outra parte do emblema, nossa, gastei, desculpa, fui na emoção, não é para ter gastado munição ali, tá, desculpa, perdoe minha falha, ok, o que que é isso cara, o que que é isso cara, peguei um bagulho, peguei um bagulho, peguei, pega, pega, ah, para, para, malto sem finito, tá brincando, eita, baú, tananana, só ativo, vamos dar uma testada na, da arma nova galera, nessa, olha tia, vamos organizar isso aqui galera, me dá toque, me dá um negócio, bagunça, bagunça, aqui, didinha, coloca para cá, vamos ver a metralhadora, vamos ver quem ela tem de bom, aqui rapaz, não é tão forte assim né, que forte é a, é tudo cheio também né cara, mas tem tudo já, ok, espero que não tenha mais gente hein, vamos subir nesse outro aqui, ver o que tem, nada, vamos pegar, vamos pegar 12, 12 na mão, não tem perigo da, das merda acontecer cara, tem perigo, dinheiro, amarela, amarela, que alegria, agora ó, vamos combinar aqui ó, amarelinha, combinar com esse outro, kit, vamos usar cara, vamos usar, já vai aumentar a vida geral, tá vendo o risquinho branco ali no canto ó, que tem no teu meio, ele vai aumentar, quer ver ó, aumentou viu, aumentou a vida geral também, carrega tudo e ainda aumenta a vida geral, é excelente ser coquetel de ervas aí, tá, nada pra cá, opa, opa, importa, dinheiro, gosto, vamos lá, por aqui tá tudo certo, opa, foi aqueles emblemas que a gente pegou, dá pra gente combinar eles aqui ó, antes de usar, agora a gente usa, ok, aí ó, você usou o emblema ex-sazonal, beleza, tá frio cara, na mão tá gelado, e tem pra cá, um baúzinho, quer dizer, baú não né, barril, munição de metralha, nada pra cá, nada, baú, importante tá, sempre vai te dar uma coisinha, dinheiro, baú, munição de hit, muito bem vindo tá, agradeço desde já, conseguiu trajeto, Leon Kennedy, o policial por um dia, o que que temos aqui cara, munição, cara, máscara, com certeza é um tesouro tá, com certeza é um tesouro, do ouro, nossa, fudiu, caraca, nossa, servou, é bom acertar, é bom acertar, na cabeça, é um tiro só também né, é, vou me dibrar, nossa, desgraçado, sai, meu deus cagada, cara, que cagada, cara, vocês viram, não vi que tava sem munição, ah, vão de pistola um pouco cara, tô gastando recurso demais aqui, vão de pistola um pouco, gastando demais aqui, gastando demais, aqui ó, e aí o que é isso cara, vai explodir tudo isso aí, vou pegar 12, E olha, os caras vão se matar, velho. Vai, 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 vai. Boa. Boa. Cara, cheio de armadilha aqui, cara. Armadilha de urso. Bom, o Leon é um gato, né, cara? Não é um urso. Então, sacanagem, cara. Take. Tem uma banda de Black Metal que se chama Take, galera. Black Metal Sound. Muito boa, tá? Metal extremo. Quem gosta, Take. A banda de um homem só. Assim como Burzon. I like. Não tem pra cá. Open. Spinel. Spinela, galera. Boa, importante. Baú. Baú, cara. Barril. Não sei se eu não estou tirando baú, cara. Eu acho que estou com vontade de jogar Gold of War, mano. Vai ter série também aqui, hein? Fiquem de olho. Vai ter série de Gold of War também. Cara, onde é que é aquele negócio pra pegar aquela... Aqui? Pra pegar o tesouro. Máscara elegante. Vale uns pila bom aí. Então vamos ficar de olho. Com certeza tem alguma coisa pra enfiar no meio dela. Alguma pedra, alguma coisa do tipo. Dora. Nada. Que isso. Erva. Aceito. Essa é boa. Um coracero! Que? É fora, tio. Não morre. Mortal. Nossa, o cara tem 20 foices também nas costas, no cinto, dentro da carteira, que é o animal. Olha o tanto, mano. Vai na faca, bora tio, bora. Facada na orelha. Take. O que tem lá embaixo? Peixe. Galera, dá pra matar o peixe pra usar de vida, galera. Vamos jogar esse negócio aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ó, deu, deu. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Caraca, mano. Cara, se a gente pegar esse peixão aí, ó. Pô, velho. Esse peixão aí, cara. É vida, hein? Esse peixão é vida. Tamanho do dourado. Você tá brincando comigo. Tô de brincadeira, cara. Douradão. O que mais? O que mais? Quero mais pistola. Outro pequenininho, cara. O que mais aqui? Granada de flecha. Entendeu? Essa é uma boa estratégia, entendeu? Nessa parte aqui. Eu jogo uma granada lá de cima. Ela vai cair aqui já explodindo tudo e já... Fechou. Tem outro grandão ali, mas esse aí não vai servir, ó. Tá cheio já. Vamos embora. Vamos embora. Pra que ganância? Né? Quem quer tudo, nada tem. Climb up. Eu tô fazendo um vídeo mais longo, galera, pela minha ausência, né? Era pra mim ter postado um vídeo já agora, fim de semana. Eu tô postando hoje, terça-feira, pra vocês terem uma ideia. Entenderam? Então... Aí, ó. Vocês acompanham aí. O vídeo... Opa! Quase tava deixando passar isso aqui, cara. Polarzinho. Pingente elegante. Pocket Watch. Tá difícil aqui, cara. A gente vai em cima do negócio. Vou entrar na casinha, né? Lógico. Vamos ver o que tem aqui. Munição TMP. Importantíssima. Rifle. Munição de rifle. Excelente. 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 Ah! Quase fui. 300 pratas. Hum. Tá bom. Aqui nada. Chegando nessa casa, cara. Eles tinham falado que ela tava numa casa, não? Ah, não. Que ela foi pra igreja, né? Que levaram ela pra igreja, cara. A Ashley. E ó. Puzzle. Puzzle. Puzzle no Resident Evil 4. Vamos lá. Tá vendo aqueles dois símbolos ali do lado? Eu vou ter que fazer um negócio a esse. Que é aquele mesmo símbolo que tava na porta da igreja que eu mandei pra vocês lembrarem. Quem já sabe muito jogar, já sabe de coras os botões que tem apertar, tá? De tanto jogar isso aí galera. Pra ver se o cara vicia e lembra. Vamos abrir esse. Bonito esse guarda-roupa, ó. Modelo antigo. Só não tem repartição, mas bonito. Que figura mais estranha aí nesse quadro. Chave, cara. Insignia Key. Chave Insignia. Beleza? Take. Documento. Notas do chefe. Instrução do Lord Sadler que tem um agente confinado. Quem sabe inglês pode ir lendo, tá? Quem consegue entender pode ir lendo. Vou passando aqui pra vocês. Eu não falo. Louis Hoddle, trust a stranger. Mas, se eu me mudarei, eles cooperaram. Estes situações. Code jet a bitch mora e complica TED. Tá? Se não rir. Claro que eu tô... Forçando um pouco. Se por alguma razão é que na terceira parte está envolvida. Eu não acho que tem chance de ir lendo. Mas, talvez, é o meu Lord Sadler's playboy... Não. Ploy. Living is vulnerable. Aí, ó. Terminamos de ler vocês. Quem sabe. Acho que o Lord thinks... Não sei o quê, né? At any rate, é o Lord's call, não sei o quê. Ok. Always. Notas do chefe, cara. Vamos seguir aqui. Ah! Filha da mãe. Olha o zóio vermelho do homem, cara. Foi por aquela hora que enfiaram o negócio no nosso pescoço. Você carrega o mesmo sangue como nós, parece. Mas, sem dúvida, você é um excedente. Só lembre-se. Se você se torna desagradável em nossos olhos, você terá consequências severas. consequências. Ok. É, cara. Já te infectaram. Galera, final de capítulo. Show. Vamos encerrar o vídeo por aqui. 50 minutos de jogo. Eu agradeço a audiência. Desculpe pelo atraso. Comentem, compartilhem. Siga o canal no Instagram também, que vai estar na descrição. E vamos lá. Vamos ver se o Play 2 aguenta agora. Continuar com as gameplays, né? Com certeza. Espero que sim. Salvando. End Chapter, galera. Até a próxima. Tamo junto.